E aí, será que quando as coisas acontecem na sua vida, você realmente as encara? Será que você acha que está sempre aquém da circunstância que está vivendo? Será que você está se preparando para viver um sonho maior? Ou será que você acha que um sonho maior é só para outros? Como está a sua cabeça, como está o seu pensamento sobre você mesmo? Como você vê o seu futuro, como você se vê diante das pessoas? Tem alguém que você acha que merece mais que você? Ou que foi mais homenageado do que você? Ou mais honrado que você? Ou foi mais aplaudido que você? Ou recebeu o que não merecia, porque quem merecia era você? Sua vida não é boa? Qual é o motivo? Você sabe? Você tem uma desculpa? Você tem uma resposta? Você tem um esclarecimento para isso? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque a conversa de hoje é importantíssima. Por hora, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no meu canal, toca no sininho para receber as notificações, porque diariamente eu faço um vídeo para abençoar a sua vida. E se você me acompanhar todos os dias, seis a oito minutinhos, você não vai se arrepender. Sempre é uma semente da palavra de Deus para frutificar na sua vida. Hoje, quero ler o texto de Juízes, capítulo 6, do versículo 13, que diz assim Se o Senhor queria isso de mim, por que deixou tanta coisa acontecer comigo? Se o Senhor queria isso de mim, por que deixou tanta coisa acontecer comigo? Essas palavras são de Gideão. Há um momento em que um exército está prejudicando o povo de Israel. E Deus está convocando Gideão para liderar o povo. E Deus chama Gideão de guerreiro, de varão valente, de homem de guerra, de homem poderoso. Mas sabe o que aconteceu? O Gideão falou, é, se o Senhor acha isso de mim, por que então me deixou sofrer tanto? Me deixou ser humilhado? Me deixou passar por tanta vergonha? Por tanta situação difícil? Sabe o que o Gideão fez? Ele se vitimizou. Nem ele sabia como Deus o via. Nem ele sabia o potencial que tinha. Nem ele sabia que seria o líder do povo. E com apenas 300 soldados, venceria um exército gigantesco. Pelo poder de Deus agindo na vida dele. Nem ele sabia até onde poderia chegar. Motivo. Porque, ao invés de sonhar com Deus, ele se vitimizava. Muitas coisas acontecem na nossa vida que não são agradáveis. Muitas coisas acontecem na nossa vida que são doloridas. Que geram traumas. Que geram dores. Isso é um fato. Isso é uma verdade. Mas o grande problema é que muitas vezes você, ao invés de pegar suas dores, seus fracassos, suas perdas e ressignificá-los para que eles te deem força, orientação, perseverança para querer chegar mais longe. Ao invés disso, o que você faz? Você decreta a sua incapacidade. Você decreta o seu fim. Você decreta a sua limitação. Você decreta que você não terá condições. Por quê? Porque você vive em função da vitimização. Eu não estou negando o que aconteceu com você. Eu não estou negando as dores que você viveu, os pecados que você cometeu, os erros que você cometeu, as palavras que você disse. Eu não estou minimizando nada, mas eu estou dizendo que existe um Deus que age sobre nós, independente das dores, dos pecados, dos erros, das situações que a gente viveu. Se vitimizar significa você ter desculpa para não ir além. Se vitimizar significa você ter justificativa para não mudar o rumo da tua vida. Se justificar, se vitimizar, é importante porque, de alguma maneira, você tem uma forma de justificar porque o sucesso bateu na porta do outro e na sua casa só está batendo fracasso. A vitimização também é gostosa, sabia? Porque a gente se sente coitadinho. A gente agora tem alguma coisa para dizer para que alguém tenha pena da gente. E muita gente vive em função da pena. Ama que pessoas tenham pena. Ama que as pessoas digam, ah, coitado, ah, coitada. A vitimização rouba de você a oportunidade de perceber quem você é, de você perceber quem Deus é, de você perceber o plano real de Deus na sua vida. A vitimização, muitas vezes, é covardia. Covardia de falar é, sofri, perdi, me magoaram, me humilharam, me feriram, mas eu vou vencer. Eu sei quem é o meu Deus. Eu vou mais longe. Eu posso. A vitimização é uma oportunidade que a gente tem de querer se ancorar em alguém, arrumar uma muleta em alguém. Então a gente fica esperando que alguém vai dar um emprego para a gente, que alguém vai apontar uma oportunidade para a gente, que alguém vai dar um presente para a gente, comprar um apartamento para a gente, comprar um carro para a gente, levar a gente numa viagem. Sabe por quê? Porque a vitimização faz a gente se sentir, de alguma maneira, de alguma maneira, merecedor do carinho, do cuidado, da peninha dos outros. Se vitimizar é negligenciar uma coisa que é clara na Bíblia. Deus tem um plano na vida de cada pessoa. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Deus tem uma direção na vida de cada pessoa. Deus dá dons e talentos a cada pessoa. Deus abre portas na vida de todos que creem. Você não pode duvidar disso. Você não pode continuar se vitimizando. Ah, mas porque eu me vitimizo, sabe o que eu faço? Eu fico acusando as pessoas que me magoaram. Sabe quem você está se tornando? Você está se tornando uma pessoa intragável. Que vive de falar mal de alguém. Que vive de acusar alguém. Ah, porque eu estou nessa pindaíba. Porque o meu sócio me roubou. Isso tem 10 anos. Em 10 anos você podia ter acumulado 100 vezes mais dinheiro que o teu sócio te roubou. E ele te roubou porque você foi incompetente, talvez. Porque você não analisou suas coisas. Você não cuidou dos seus negócios. Então, querido, para de se vitimizar. Vira a página. O que deu, deu. O que não deu, bola pra frente. Ah, meu marido me largou. A minha mulher me traiu. Bola pra frente. Existe um Deus querendo te ver sem vitimização, mas com fé de que o cuidado de Deus é maior do que as dores que você alega ter vivido. Que Deus te abençoe. Amém. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia. Muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365. Maratona 365.